Creio que sim, né, um dos programas aqui em infraestrutura é criar uma nuvem pública para unificar os dados do governo, né, os dados, pelo menos os dados, não, os dados governamentais, os dados dos cidadãos, então criar uma nuvem pública soberana para isso. É, e acho que tem outras iniciativas, tem um recurso bastante grande voltado para essa questão dos data centers, mas é preciso ter claro o seguinte, Antônio, que também às vezes as pessoas não têm essa dimensão, é, o plano tem uma previsão de recursos, né, para começar a ser aplicado, né, assim que ele for de fato formalizado, né, agora parte dessas infraestruturas levam tempo para ser construídas. Então, você, veja só, que quando a gente, a gente elaborou, o CCT aprovou, né, e elaborou os cientistas, o Conselho de Ciência e Tecnologia e todos, né, que participaram desse processo, um plano que tem metas até 26 e metas até 28. mesmo assim, é, mesmo assim, é, mesmo assim, é, mesmo assim, é um plano dia, agora, quando você olha a cadeia produtiva que está associada à inteligência artificial, você vê que você tem gargalos, então, para você construir um data center, você tem que comprar, é, você tem que comprar, é, motores, é, para o funcionamento, né, desse data center, geradores de energia, para você ter energia alternativa, caso, aconteceu aqui em São Paulo, né, eu sou coordenadora do Comitê Gestor da Internet também, estou aqui falando mais como assessora do Ministério, mas lá no CGI nós estamos num processo de, nós, nós, digamos, o ponto BR é armazenado num data center, né, do CGI, do NIC, e quando houve aquela crise de abastecimento de energia em São Paulo, nós, o ponto, a internet no Brasil só sobreviveu, o ponto BR, porque a gente tinha geradores com a diesel com capacidade de manter os nossos data centers funcionando por uma autonomia de bastante tempo, então, esse tipo de gerador, por exemplo, não tem no Brasil, você tem que comprar no exterior, e tem fila, tem fila de até dois anos, anos para comprar um gerador desse, então, é, o que a gente, eu estou chamando a atenção para isso, será que daqui a dois anos nós vamos resolver, e tudo vai estar fora das nuvens? É, eu acho que a gente vai criando as condições para isso, mas a própria construção dessas infraestruturas leva um pouco de tempo, então, eu acho que o plano, ele cria essas condições, e tem uma dimensão que é importante, o plano é um plano vivo, nós fizemos questão de deixar isso bastante claro, o CCT deixou isso bastante claro, então, ele pode ter novos aportes, novos investimentos ao longo do seu desenvolvimento, para que a gente alcance esses objetivos, que eu acho que são estratégicos, sem dúvida nenhuma, eu também não queria mais que os nossos dados das universidades brasileiras, eu sou doutora ainda da USP, estivesse no Google, por exemplo.